A CIDADE NO BRASIL E o Alembro? Alembro como hoje. O primeiro caso que surgiu, que era a época da Quevedo. Fala, mas lá as pessoas andam de carro ou de charrete? Então as pessoas tem esse preconceito. Minha mãe também trabalhava na roça. O forte mesmo era o milho, arroz e feijão, né? E isso é... Todas as safras a gente tinha que fazer. Porque isso era o que encheu a panela, né? A CIDADE NO BRASIL O tempo de trabalhar, de madrugada. Mas ninguém fica na roça que tem hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SOMBRA VAI SAIR E VAI PEGAR VOCÊS, VOCÊS PARAM COM ESSA BRINCADEIRA, QUE NÃO PRESTA. E NÓS BRINCAVAM, NÓS FAZIA GATINHO, FAZIA COELHINHO, FAZIA POMBINHO. Era muito engraçado. Era muito. Obrigado.